E aí meus queridos, como é que vocês estão, tudo bem com vocês? Bom galerinha, tipo, tô tentando voltar aí, beleza, já tô melhor, já tô ficando legal A gente tá dando tempo na live, beleza, porque tava tendo poucos views Então o que que vai acontecer? O Lucas vai começar a fazer gravação dos vídeos ele jogando, sacou? E a gente vai editar bonitinho, fazer uma zoeira gorda e colocar no canal Mas não vai acabar as lives não, beleza, a gente vai voltar com as lives aí, assim que der aí E por enquanto a gente vai, não sei, a gente tá pensando em, só um minuto galera, aí Então a gente tá pensando em fazer o que cara, porque eu acho que tá confundindo muitas coisas aqui Eu não sei galera, a gente tá perdido, sacou? E eu não sei cara, se a gente vai entrar num outro canal, se a gente vai criar um outro canal Na verdade já tem um canal pronto, é só começar a fazer os negócios de jogos lá Eu não sei, a gente tá totalmente perdido e apesar que tá tendo mais views nos jogos Do que os negócios que eu pretendo fazer, mas enfim E outra coisa galera, que eu preciso de uma força de vocês Minha sobrinha, a Mariane, que é aquela que de vez em quando nas lives aí Ela tipo, tá com o Instagram dela lá E eu vou deixar o link nas descrições aí, o arroba com o nome dela e tal Se vocês puderem dar uma moral pra ela lá, falta só um pouquinho pra ela chegar no carro Dá essa moral pra gente, beleza? Só pra ela ficar feliz lá, cara, tá ligado? Que tipo, mano, é o sonho dela ficar fazendo esses negócios e tal E ela tá conseguindo, cara, falta pouquinho, mas bem pouquinho mesmo pra chegar um carro Eu deixei aí na aba de comunidades Pra gente, tipo, quem quiser dar uma força pra ela lá É só procurar lá, arroba, mbartolo E tá marcado lá na aba comunidade, beleza? É só ir lá e dar uma força pra ela, é só seguir ela lá, beleza? Então galera, isso aqui é o seguinte, isso aqui é o jogo do Charlamps, tá? Ele é inscrito no canal, mó cara Ele já fez esse jogo, já fiz uma gameplay desse jogo Só que ele tipo, modificou, entendeu? Tem umas coisas mais legais e tal E eu vou jogar aqui pra mim ver qual é que é Eu não joguei ainda Vou jogar agora pra ver qual é que é E a gente vai ver aí qual é que é E bora pro vídeo e bora ver o que que dá aqui Deixa eu só tirar esse bagulho daqui E galera, só lembrando que esse meu microfone é novo, beleza? Então eu não sei como é que tá Se tiver ruim o áudio aí, depois vocês colocam nos comentários aí É... porque eu comprei o headset, tá ligado? E... opa! Beleza, bravíssimo! E... e aqui é o seguinte Tipo, é aquele... é um jogo do Atari Chama Hero E... o seu objetivo é salvar os maluquinhos que tem lá embaixo lá e tal É... eu não sei os botão Beleza, bravíssimo Aí aqui nós desce Bravíssimo Tem uma letra aqui Aí esse aqui Beleza Aí ó Ei! Ah tá, tá dando uns bugzinhos Mas ele falou que tá arrumando e tal Mas o cara é bom então Fica brabo, entendeu? Vem aqui, volta Desce aqui Já era Vou botar pra cá Brabo Ah, isso aqui tá fácil pra nós, filho Já era? É, é fácil pra nós, véi Ê Tá tirando Aqui tá tranquilão, véi Aí, brabo Desce Não, não Ah, véi Começou, né? Começou já Espera aí Vou matar aquele maluco ali Não, não Aí já era Desce Na moral Aí Bravíssimo Agora que eu não sei pra onde é Vou descer por aqui mesmo Cara, eu joguei muito isso aqui na minha infância, véi Tanta saudade agora Não sei se aqui vai dar Deu Beleza Agora, é Vou ter que descer por aqui Porque ali acho que não vai rolar não Caramba, mano Que delícia jogar isso aqui, véi Agora ferrou, né? Não Ferrou muito não Beleza Desceu Já era Ah, joga aqui é fácil pra nós Ah, não Não Eu apertei o ESC, véi Não Mas, mano Ah, véi Fui burrão, mano Tem que começar de novo Oh, mas, meu Muito gostoso de jogar isso aqui, cara Xalambis, tá show, cara Tá muito show isso aqui, véi Acho que eu não perdi não, cara Porque o meu Deixa eu ver Tô de boa aça aqui, mano Apertei o ESC sem querer, tá ligado Ah, é que eu faço É que eu tô atirando Vamos lá, mais um Morra Não vou Porra, morri, véi Quantas vidas eu tenho Ah, tem vida pra caramba, hein Matar esse maluco aqui Suma Olha, quase que morro, véi Deixa eu ver se eu descer por aqui, dá A moral Não, ali não dá pra descer, não Ih, ali vai ficar no escuro, hein, véi Não Ah, ah, ah Ah, beleza Agora eu já vi onde tá Ah, véi Mano Mano Ó, você não começa a me irritar, não O jogo Tava legal Ah, véi Como foi, mano Ah, morri, cara Morri Ah, véi Não, não morri, não Morri Não, não morri, não Calma aí O que que é aquilo ali? Uma ducha? Acontece aqui Agora eu não sei pra onde ir, fi Ah, ah, véi Pô, morri uma pá de vez, cara O que aconteceu aqui? Ah Peraí, será que eu tenho que ir ali? Não, aí não tem bomba, cara Agora ferrou Ah, mas não chegou aqui, ó Ah, moleque Porra, eu meio fui burrão naquela parte ali, mano Porra, tá show o jogo O Charlie Lamp está muito show, cara Tá dando uns bugzinhos, tá ligado? Mas é coisinha boba, véi Agora eu não sei Eu tô achando que deve vir pra cá, hein Você tem que soltar a bomba aqui Ai, ó Ai, eu apaguei a luz, mano Ah, mano Vou subir por cima Não, mano Ah Ah, mano Mano Mano, você aperta o botão sem querer, tá ligado? E agora, como é que eu faço pra começar de novo? Ah, tá, beleza Não, peraí, agora é sério Agora eu já sei o batom Tá testando só, galera Tá testando, brabo 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 Calma aí Aê, brabo Aqui Já era Ô, mano Miriano jogando isso aqui, véi Não, não Tá sério Aí Cara, que saudade de jogar isso aqui, véi Eu esqueci daquela Eu sempre esqueço daquele negócio ali Que tem que descer na moral Mas beleza, não tem problema não Já era Descer na moral aqui, véi Já era Não, cara, eu não vou fazer isso não Porque eu não lembro como é que é Aí, ó Se eu tivesse descido por ali, tinha visto errado Já era Então, galera Eu tô querendo voltar com o estrutural de novo Mas não no construct, cara Talvez uma coisa ou outra, tá ligado Aí, vocês escolhem a engine aí, cara Tipo, o FPS Que eu sei, bicho, é legal FPS creator, tá ligado Isso daí eu sei legal Até o Lucas tá querendo fazer O joguinho dele e tal Voltar com o O negócio de zumbi que ele fez Com o moleque, tá ligado E me falaram aí que ele tá gratuito agora, cara Então, eu fico até no melhor Tem um inscrito no canal Que falou que tem uma série black O que que eu fiz? Alguém pode me explicar por que que eu morri? Por que eu morri, véi? Tem uma série black aí que falou que é E eu tô querendo voltar A gravar FPS, entendeu? Fazer uns joguinhos maneiros Liberar a galera aí Então, vocês escolhem aí, cara Tem aquela Que eu gosto pra caramba Aquela Ah, tem uma cobra ali, véi Agora a casa cai Tem aquela Core Que eu fiz uma vez Um tutorial dela Gostei pra caramba Por enquanto ainda não deu, galera Mas eu pretendo mudar o computador Também Pra trazer coisa melhor pra vocês Entendeu? Por enquanto ainda não Cadê a saída dessa Ah Por enquanto ainda não deu, cara Porque como eu tô Reformando minha casa lá Alguém pode me explicar Por que que eu morri? Ah, aquele bagulho piscando Mas eu quero Voltar a gravar de novo, cara Tava com saudade de gravar Tava com saudade mesmo Ah, Charlamps Ah, na boa, cara Se eu vou chegar no final desse jogo aqui Rapidão Aí, ó O cara é brabo aqui, rapaz Se eu vou chegar rapidão no final Ah, não Ah, não, véi Não Apertei de novo, cara Será que não volta? Ah, não volta Ah, mano Ó o último, cara Tá me irritando Mas não é, galera Não é o erro do jogo, tá ligado? É porque eu não tô acostumado com o teclado Eu comprei um teclado novo Um teclado parecido com o gamer Tem uma luz assim, assim E eu tô apanhando com ele ainda, entendeu? Eu tô acostumado com o outro teclado Aqui não tá fácil pra nós Já que não é jamão Eu conheço o sistema Então, galera Aí vocês escutem aí, cara Tipo O que vocês querem que eu traga Mano Mano Duas vezes no mesmo lugar, véi Bom não Tem que tomar cuidado com o S Aí, ó Mano Ó, não começa a me irritar, não Eu tava bem até agora Não começa a me irritar, não Ah, mano É sempre Mano Ah, véi O que eu faço aqui agora? Mas eu não vou descer por ali E como eu tava falando Eu tô querendo voltar a gravar de novo, cara Tô querendo mesmo voltar a gravar Porque, pô É uma coisa que eu tava sentindo saudade, saca? Só que eu não tava com cabeça, cara Aí o Lucas, tipo Pegou Começou a querer fazer games Aí eu falei Ah, demorou, véi Tipo, vai aí Mas eu tô querendo voltar a gravar meus vídeos Meus vídeos de novo Lógico que os outros não vai acabar, tá? Tipo O game que o Lucas so age O caramba Não vai acabar Mas é que eu tô querendo trazer vídeo pro canal de novo Pra ver se dá uma moral, né, véi? Eu tenho que tomar cuidado Opa Ó, já cheguei onde eu tava, hein Aí, sei lá, galera Cês escolhem aí qual engine que cê quer que eu trago Eu tô querendo trazer a FPS de novo, cara Que é uma engine que eu gosto pra caramba Fazer um jogo completão, tá ligado? Tipo, passo a passo e tal Bravíssimo Ai, caramba Ah, véi Como é que eu saio daqui? Ah, é pra lá Acho que é pra lá Ah, é pra lá Aí, cês escolhem a parra Ah, mano Não Puta, tem que apagar a luz, né, cara? Vem, meu filho, vem Da Elvis Ai, acabou minha bomba E agora, véi? Agora ferrou Vou descer diretão aqui Vou morrer, mas Vou tomar por carinha Ai, acabou Deixa eu ver Não, não acabou não Ainda tem mais um Chega até o maluco Aí, brabo Passei Agora vem as bombas de novo Agora que eu tenho que tomar um bom cuidado Brabo Brabíssimo Aí Aí Eu vou por aqui Porque ali tá muito fácil Aí, ó Tem que economizar aqui, cara Que se não, ferra Ah, morri, cara Deixa eu ver se tem mais um Não Não, tem Paguei dois aqui Vamos ver Calma Calma Nessa hora Aê Aê, brabíssimo Ah, moleque O cara joga muito Fala aí Cadê o William? Carrozão Carrozão Ô, cara Sabe por que que eu tô Com vontade de saudade? Calma Ai, morri 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 Bom, galera O jogo do cara é esse Eu não sei se ele vai disponibilizar ainda Beleza Porque já tem minuto de vídeo Pra caceta aqui E eu vou jogar de novo Se vocês quiserem a gente joga de novo aí E lembrando, galera Tem jogo de vocês Manda pra mim Só me chamar lá no Discord Manda e-mail Sinal de fumaça O que vocês quiserem lá Que a gente joga aqui Beleza E lembrando mais uma vez Eu vou fazer Eu vou tentar Vou ver aí se eu consigo arrumar O FPS Creator Full Tá ligado? Que tem um gratuito aí E parece que ele já vem com arma Vem com uma porrada de negócio E eu queria ver esse Black Tá ligado? Que falou que é muito bom também E eu vou trazer O Lucas vai fazer o jogo também Junto comigo Ou ele vai fazer o dele sozinho Eu não sei E eu pretendo já começar a trazer de novo Voltando com o canal Daquele jeito que era feito antes Segunda, quarta e sexta E a gente vai ver aí o negócio das lives O que vai acontecer Porque o Lucas vai estar querendo gravar de novo Fazer gravação dos vídeos Dele jogando e tal E eu editar e a gente jogar no canal também Então o canal não vai mudar nada A única coisa que vai voltar Eu gravando de novo E quem puder galera Dá aquela moral pra minha sobrinha lá Beleza? Quebra essa pra nós aí E tamo junto galera Muito obrigado a todos vocês aí Por ter assistido o vídeo Muito obrigado mesmo Deixa aquele like brabo aí Não se esquece de deixar aquele like brabo E uma coisa que eu tô sempre pra falar E nunca deu Agora que eu tô voltando a gravar Muito obrigado a todos que se inscreveram no canal aí Muito obrigado mesmo Quem chegou junto Sejam super bem-vindos ao meu canal aí E galera Tamo junto E muito obrigado mais uma vez aí E Marcelo Guerra Irmão Tá tudo bem com você? Você deu uma sumida Qualquer coisa Chega junto aí também Beleza? Que mano Tipo Faz tempo que eu não falo com você Dá um Um salve aí pra nós Pra saber que tá tudo bem Beleza? Então é isso aí galerinha Fiquem com Deus Se cuidem aí Até o próximo vídeo Se Deus quiser Ou meu ou do Lucas E a gente chega junto Todo mundo aí Valeu E fui E aí